Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo por aqui e hoje, gente, o vídeo eu vou pintar meus cabelos Olha, aqui, essa luz aqui, não tá aparecendo nada da cor do meu cabelo, ó, deixa eu ver um ângulo aqui Bom, enfim, gente, meu cabelo está bem... um monte de cores, olha Aqui tem um vermelho, aqui tem um preto, branco, né? Então vou pintar ele de preto É preto azulado que eu comprei? Não, é só preto mesmo, né? E eu vou mostrar pra vocês o antes e depois Olha só, deixa eu já mostrar um bocadinho aqui, como é que tá, né? E olhem só, gente, então chegou o dia de pintar os cabelos, gente, confesso que eu já faz tempo que eu tava querendo pintar Só que não tava dando tempo mesmo, sabe, gente, de pintar os cabelos Que semana passada, pensa numa semana bem corrida que foi, né? Bem cansativa também Bastante trabalho por aqui, né? E... Tomar uma aguinha, bora tomar uma água, gente Pra tinta aqui que eu vou usar, essa daqui, ó Eu vou usar um tonalizante É... hidragloss, sem amônia Comprei esse daqui Número 200 Preto Tá bom, gente? Deixa eu Colocar isso E agora, gente, eu vou falar pra vocês Por que que eu tô comprando agora essas tintas assim, ó De caixinha maior Eu já comprei as tintas mais baratinhas, sabe? Aquelas que custa R$10,00, R$15,00 Só que, gente, tava acabando bem com meu cabelo Meu cabelo tá ficando mais seco aí, hein? Então, gente, o tonalizante Eu gosto de usar o tonalizante Porque ele não agride tantos fios, né? Então, eu intercalo, né? Como eu pinto cabelo todo mês, praticamente Eu intercalo com tonalizante e tinta Então, esse mês Eu vou pintar com tonalizante Espero cobrir esses fios brancos que tem aqui, ó Não sei se dá pra ver Olha Eu tava gravando os vídeos aqui Tem uma mecha de fio branco aqui Menina, na hora que eu colocava a câmera Bati aqui nesses fios brancos Eu falava, ai Ficava super Agoniada, né? Mas Não dava tempo de parar pra pintar Hoje, graças a Deus Eu vou reservar o tempo pra pintar o cabelo, né? Nem vou fazer janta Nem vou mexer na janta Pra pintar os meus cabelos Que agora é cinco e meia da tarde, né? Era a hora de eu começar a fazer janta Né? Porque eu durmo cedo E aí eu Oito horas, assim, mais ou menos No máximo nove horas Já tô deitada Eu gosto de fazer a janta cedo Mas A gente vai comer alguma coisinha aí E eu vou pintar meus cabelos hoje, sim Tá bom, gente? Eu tô usando essa tinta aqui Que ela é uma tinta Né? É a Hidra Gross É uma tinta que eu me identifico muito com ela Deixa os meus cabelos muito, muito hidratadinhos Muito Brilhoso, né? E eu gosto muito da Hidra Gross O tonalizante da Hidra Gross Eu nunca usei Eu já usei da Haskell O tonalizante da Haskell Cobre bem os rios brancos O da Hidra Gross Eu nunca usei Vai ser a primeira vez Então a gente vai ver o resultado aqui Bom, eu já usei a tinta, né? A tinta preta da Hidra Gross Eu já usei Ó, gente A luzinha tá aqui dentro Manual de instruções, né? Eu como já pinto todo mês, gente Eu nem vou ler Mas quem não tem experiência, né? De pintar o cabelo Tem que ler muito bem o manual de instruções Fazer um teste de mecha, né? Pra não ter problema aí, né? Então, ó Aqui a água oxigenada Volume 10 Volume 10, tá? Nossa, praticamente nada, né? De volume E esse aqui é o tonalizante Vou colocar aqui na bisnaguinha Pra gente já deixar a nossa misturinha pronta do cabelo, né, gente? E esse daqui Deixa eu ver o que é esse aqui Ah, esse daqui é o passo 3, viu, gente? É um creminho Na hora que você lavar com o shampoo Pra tirar toda a tinta do cabelo Faz uma hidratação lá no chuveiro Com esse creminho aqui E vai ficar bem bom, né? Acredito eu que vá, né? Estou aqui, ó Dando uma agitada, né? É bom agitar bem o frasquinho E eu gosto muito, gente Dessas bisnaguinhas aqui Pra aplicar no cabelo Fica bem facinho Você dá pra aplicar bem mexinha por mexinha assim E, nossa E não faz muita bagunça também Agora eu vou pegar uma tesoura ali Cortar E começar a aplicação Só que antes, gente Vou passar um creminho aqui, né? Pra facilitar aí de tirar Os borros Gente, bora lá pintar esses cabelos Nossa Finalmente, gente Finalmente Vou pintar esses cabelos Menina do céu Já estava agoniada mesmo De verdade, viu? Ó Essa parte aqui Eu Eu deixo por último aqui Na verdade, viu, gente? Eu vou passar um pouquinho aqui E depois eu vou soltar Mas eu passo primeiro aqui Nessa parte de cima aqui Depois eu venho puxando pra baixo, né? E assim que eu faço, viu, gente? Não tem muito segredo, não Eu pinto meus cabelos em casa Né? Eu Nunca, nunca, nunca Pintei meu cabelo no salão E eu pinto meus cabelos desde Bem novinha mesmo, viu, gente? Desde meus 20 anos, eu acho Eu comecei a pintar meus cabelos Eu já tenho 43 Então Tem 23 anos Que eu pinto meus cabelos Sempre tive fio branco Eu tenho fio branco, gente De cabelo Já começou a ir lá com meus 15 anos Acho que até menos É não, 15 anos Falar que é menos é até exagero Mas Sempre tive uns fiozinhos Brancos assim, ó Eu tenho um irmão Né? Não é meu irmão caçula, não Ele é o irmão É o O quarto É o quarto irmão que eu tenho Depois vem a caçula Nossa, ele é grisalho Ele é igual ao meu marido Vocês já viram o meu marido, né? O cabelo dele É bem grisalho mesmo E ele é mais Ele é bem Mais novo, né? Que eu Eu sou a mais velha Depois Vem outra irmã Depois vem ele Então Né, gente? Já é de família, já A gente Tem esses fios brancos, né? Teve um Uma pessoa que comentou uma vez Falou assim Nossa, você tem fio branco Quantos fios brancos E tal Né? Eu falei assim Ué, eu tenho, gente Mas não é normal não, gente Não entendi esse comentário Ela falou assim Agora Acho que ela tinha Trinta e poucos anos Sei lá Ou quarenta Agora que tá começando Os meus Falei assim Oxi Uai Cada um Tem uma genética Cada um vai, né? Eu sei que a hora Ninguém vai Vai passar aí dos Cinquenta Sei lá Vai começar a envelhecer E ficar com o cabelo Né? Sem nenhum Fio branco, né, gente? Eu acredito que não Nunca vi nenhum velhinho Já cuidei de muitos velhinhos, né? E Velhinho, velhinho Que eu tô falando velhinho mesmo, gente Que já é, né? Que eu falo assim Velhinho Velhinho não Que eu já cuidei assim De idosos Com cabelo naturalmente Assim, né? Como nasceu Sem nenhum Fio branco, né, gente? Nunca Nunca vi Então não Não entendi esse comentário Dela não, gente Não entendi, não Falei assim Ué Não é normal Ter cabelo branco ou não A gente Envelhecendo E tendo cada vez mais Cabelos brancos, gente? Ô, Jesus Ô, eu que tô vivendo No mundo de Narnia E a pessoa tá no mundo normal aqui Ai, gente Vai entender a cabeça do pessoal, né, gente? Mas é isso Eu tenho cabelo branco, sim Né? Eu acredito aí que Muitas pessoas aí Da minha idade 43 anos 40 a mais Também tem muitos fios brancos Aí tá nessa luta A minha mãe assumiu, viu, gente? A minha mãe assumiu Ela tem Minha mãe tá com 63 Ela assumiu Tem dois anos Que ela assumiu Com 61 anos Ela assumiu os cabelos brancos Até 61 Ela pintava de preto Agora, se você ver Minha mãe Ela é grisalha 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 mais pro branco, né, gente? Né? Grisalha Com bastante preto E pouco branco, não Mais pro branco Do que pro preto Bem, quase bem branquinho Já tá quase Embranquecendo tudo Os fios dela, né? E é assim, gente Que eu vou aplicando, ó Não tem segredo, não Às vezes Pode ser que fique Algum fio branco pra trás Sem pintar Acontece Pra quem pinta o cabelo em casa Tem esse risco Mas é muito difícil de ficar, viu, gente? Já aconteceu Mas é muito difícil de ficar Algum fio branco Sempre assim, ó Eu vou espalhando assim Depois eu passo o pente Depois eu passo o pente Passo bem passado o pente, ó Aí eu deixo 45 minutos no meu cabelo A tinta Né? No caso, esse tonalizante E depois eu vou lavar Lavar, lavar, lavar No chuveiro ali, gente Pode reservar aí uns 30 minutos A conta de luz de água Aumenta, sim Porque Fica um bom tempo ali lavando Pra tirar toda a tinta do cabelo Aí depois eu vou hidratar no chuveiro Pra depois, né? Aí finalizar o cabelo Por isso aí que o salão, né, gente? Cobra-se aí, cara Não é só a tinta, não, né? É a lavagem do cabelo, né? Que eles vão entregar o seco O cabelo bem É... Com o cabelo no mínimo No mínimo, né? E lavado, né? No mínimo lavado Mas eu acredito aí Que quem pinta o cabelo no salão Ela dá uma secada E uma escovadinha também, né? Pra já chegar em casa bonita, né? Então, gente Não é só a tinta, não É o trabalho dela É a água É o shampoo, né? É o produto dela E nem que for Que a gente levar também A nossa tinta também, né? O trabalho da pessoa A gente tem que valorizar Bem mais que o produto, né? Não é fácil, não Eu, por exemplo Se eu não tiro um tempo Pra fazer isso daqui Né, gente? Não faz Pra falar Ah, não tem tempo Vou lá fazer a janta A rotina não para, né? Tem que fazer janta Tem que limpar a casa Tem que fazer isso Eu tô com um bocate Quando você fazer Mas Eu resolvi Deixar de fazer Né, algo Que é necessário De fazer também Pra Cuidar de mim, né? Não é porque é necessário De fazer Que eu não vou fazer Agora eu quero que vocês Comentem aí, meninas Vocês pintam o cabelo Também? Quem é das minhas amigas aí Que sempre comenta aí Flávia Deixa eu lembrar mais Nossa, gente Vou lembrar o nome das varô Que sempre comenta aqui Tem a Flávia Que eu já lembrei aqui, ó Tem, acho que a Vitória Deixa eu ver quem mais Tem Sempre as meninas Nossa, gente Tem as meninas Que sempre, sempre, sempre Que eu posto Elas comentam A Rô Nossa, gente Agora eu não tô lembrando A Rô Alguma coisa Gente Desculpa aí Eu não tô tempo Não tô conseguindo lembrar Mas eu vou puxar aqui O nome delas E vou falar Comenta aí, meninas Vocês Pinta Pinta aí o cabelo Ou ainda tá no natural Vocês tem cabelo branco Ou não? Bom Eu tenho bastante 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 Ela já tá ficando pretinha Gostei do tonalizante Assim, viu, gente? Tá ficando bem pretinho Engraçado que o cabelo Escurece na hora, né, gente? Olha Gente, tem que sempre pegar Bem aqui, assim, ó Que sempre, às vezes, aqui Eu deixo falhar aqui E deixo uns um fiozinho branco Tchau Tchau Pronto, gente Tinta Apacada E, gente, esse tonalizante Ele... Ai, o Máximozinho, gente Latindo Ele acha que tá fazendo coisa Para, Máximo O que você quer? Vem, mamãe Olha que coisa mais rica Olha Hum Ai, migelho Ai, migelho Nossa, tem que tomar cuidado Pra não manchar ele Gente, eu achei que esse tonalizante aqui Parece uma tinta Olha aí Tão pretinho que ficou É que o tonalizante, gente Ele... Ele realmente Ele tinge, né Alguns fios brancos, né Não todos Mas... Ele... Ele sai mais rápido Eu acho que do cabelo, né Que coisa Deixa eu falar pra vocês, gente Enquanto vai agindo aqui A tinta Vou esperar 45 minutos Vou passar um pano na minha casa Dar uma passada aqui Tirar a poeira Eu varri de manhã Que eu acordei Ó, gente Já tá esclarecendo Tá caindo a noite Olha lá fora, ó Eu varri de manhã Dei uma varrida Uma boa varrida E... Organizei as coisas Coloquei as coisas no lugar, sabe Dobrei roupa Coloquei roupa pra lavar Hoje foi só em casa Hoje eu não saí pra rua Acho que o próximo dia Que eu for ficar em casa Eu vou fazer as coisas na rua Aí eu faço... Tô revezando, né Um dia eu fico em casa Quando eu fico em casa Fico o dia inteiro Organizando as coisas Limpando E... Então vou aproveitar, gente Passar esse pano Né Aproveitar esse tempinho E... Pra não ficar parado também, né Porque se eu sentar em algum lugar É capaz da tinta encostar Ainda manchar as coisas ainda, né Então vou aproveitar Passar o paninho Tô tomando uma água aqui Aqui é a água, gente Água Eu peguei esse copo de água Que já tô terminando com ele E minha outra água tá ali, gente Tô tomando muita água Né Por causa da gripe também A garganta tá secando rápido, né Mas já tô bem melhor, gente E eu também comprei, gente Esse daqui, ó O ômega 3 Comecei a tomar agora Não posso falar nada sobre ele, né Mas comecei a tomar agora Precise dar um ânimo agora no corpo, né E é isso Daqui a pouco eu volto com o cabelo lavado Gente, vou lavar o meu cabelo Com esse shampoo aqui, ó Da Pantene Esse daqui é um shampoo transparente Então ele limpa bem, né O cabelo, o couro cabeludo Então vou lavar bem com ele Aí depois eu vou hidratar Com o creminho que veio Na embalagem, né Na caixinha da tintura Então é isso Daqui a pouco eu mostro o resultado Pra vocês Gente, vou bater um secador aqui No meu cabelo Já é dia seguinte, né Deixei pra mostrar pra vocês Assim Com a luz, assim, mais clara Porque dá pra ver melhor E vocês acreditam, gente Que ficou um fiozinho branco aqui Bem aqui nessa parte aqui Mas bem pouquinho Não dá nem Aí acho que vocês não vão nem ver Mas Coisa pouca, gente Coisa pouca mesmo Mas o restante pintou tudo Ficou bem pretinho Nossa O antes e depois, gente Lembra lá Lá no começo do vídeo Aí vou bater um secador Vou mostrar pra vocês Como fica o resultado Com ele seco, né Que dá pra ver melhor Ok Olha ela De cabelo preto Meu Deus Ficou bem bom Gente, minha progressiva já tá saindo aqui Nossa Que triste Que vontade de já retocar, né Mas tem que esperar agora Só daqui dois meses Um mês e meio Eu passo a cada dois meses Da progressiva, né E aí vai crescendo a raiz E ele que mude, né Meu cabelo que lute aí Pra ficar bom, né Mas olha como ficou Bem pretinho Ficou muito, muito pretinho Eu amei Amei Tirou meus fios brancos, né E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Não deixe de deixar um joinha Se inscrever no canal Se você não for inscrito E um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau